Muito bem, eu sou o Lucas. Muito bem, eu sou a Gi. E vamos começar molhando a Gi. Troslei. Calma que eu troslei. Não tem água aqui não, Deusa. Tem, tem. Cai, eu não... Dá oi, Deusa. Oi. Fala, muito bem, eu sou a Deusa. Muito bem, eu sou a Deusa. Então o negócio é o seguinte. Prometemos que a gente ia voltar aqui. Isso. Pra completar a fase do Five Guys. Five Nights at Flare. Não, não, é. Essa é a fase mais difícil de todas que a Gi não conseguiu passar. É impossível, gente. Então, vocês me ajudaram no último vídeo. Comentaram, deram like. Então, continuem fazendo nesse vídeo aqui também. Deixar o seu like, se inscrever no canal. E comentar como é que eu faço pra passar dessas fases. Me ajudem a jogar esse jogo. Ajuda mesmo. Gi, vamos começar. Bora, irmão. Bom, eu já liguei esse amarelo aqui, né? Então eu preciso ligar os outros. Isso. Vou seguindo os cabinhos. Tem um rosa ali também, ó. Tu ligou quantos, tu lembra? Eu acho que eu liguei um. Se foi um, foi um. Não. Foram três. Ah, foram três? Boa, Deus. Opa, tá escuro. Gente, tá escuro. É porque tem uns... Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu não quero olhar. Vocês viram um vulto passando ali? Aham. Nossa senhora. Ai, 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 ai. O que que o solzinho virou? Pois é, ele virou uma lua. Um palvadinho. Gente, ele virou uma lua. É, Gi, parece que você tomou um... E você também. Eu também. Então vamos deixar pra lá? Acabou a água. A deusa pode jogar a água. É, a deusa pode jogar a água nela. Não. Não. Será que vai começar tudo de novo? Não, eu salvei o jogo, né? Mas você vai ter que ligar o amarelo de novo. Isso. Eu vou deixar pro último. Vou procurar os outros. Tem que pegar aquele negócio, vai. Tem que pegar de novo isso aí. Ah. Caramba, cara, ele virou malvado. Ele era um solzinho tão legal. Vai. Ele era um solzinho tão legal, só queria brincar com a gente. Pode ir. Vai, pega a lanterna agora. Pega logo antes que ele vá atrás de você. Mas eu vou te falar que eu nem gosto da lanterna. Então vai ser lanterna. Eu nem queria lanterna. Tá, então... Desafio, não usa lanterna. Calma, como é que eu vou subir lá em cima no cabo vermelho? Gente. Pois é, tem que ir embora de subir nesse brinquedo. De subir nesse brinquedo, né? Ué? Ai, que garota. Ué? Como é que eu vou subir nesse brinquedo? Eita, 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 eu vi. Aí, aí, entra nesse lugares aí. Entra aí, vai. Tô tentando, mas não tá indo. Agacha. Não é possível você tá de novo. Agacha, vai indo. Eu vou ser irritada porque você não consegue passar dela. Gente, onde é que eu tô? É de dentro do brinquedo. Você tem que saber pra onde você tá indo. Eu tô dentro do brinquedo. Exatamente. Vai, você tem que ir. Vai, vai de ré. Boa. Boa, subiu. Caramba, que fase bizarra, cara. É muito difícil isso. E eu já perdi o fio vermelho de vista. Ela vai... Tá, calma. Vai subindo. Tudo que eu queria é ligar o fio vermelho. Não tem fio vermelho. Mas... Calma. E daqui a gente vai descer. Gente, o que tá acontecendo? Caramba, que nervoso. Não, não quero descer. Eu não quero descer. Tem medo de altura, né? Eu quero ir pro fio vermelho. Já perdi o fio vermelho de vista. Difícil, cê luta. Eu não sei como é que as pessoas conseguem passar disso. Eu não sei. Olha, o nome dele virou Mon. Lua. Mon. Ó. Ei. Você disse que ia ser por último, S. Por que que eu não entro? Agacha. Eu queria entrar no negócio. Não entrou. Caramba. Sem água, tá, gente? Porque os dois tão tomando susto. Não tem água. Ah, olha só quando eu levar sustosinhas. Exatamente. E agora não vou mais levar susto. Vamos lá. Comenta aí, gente. Como é que faz pra passar dessa fase? Tem algum jeito de passar dessa fase? É, deve ter algum jeito, provavelmente. Provavelmente tem algum jeito. Essa entradinha é assustadora. Bora. Peguei a lanterna. Tem uns que não ficam como um brinquedo, tá? Não, eu sei. Só que aqui o problema é que eu perco o fio de vista, cara. Ah, mas é a vida. Ó, o cabo vermelho tá aqui. Isso. Eu quero ligar o cabo vermelho. Calma. Ô, meu Deus, já tô ouvindo ele falando. E pior que ele fala que crianças mais devem ser encontradas. Ah, isso é muito boa. Isso é muito bom, isso é muito bom. Não nessa fase. Essa fase realmente é muito difícil. Jovora, você tinha razão. É muito difícil, cara. Eu te falei isso. Eu já tentei, é Deus. Eu já tento passar. Ninguém consegue. Ninguém consegue passar dessa fase? Não. Tudo bem. Vamos com calma. A gente vai ter que chamar quem criou. Não, a gente vai ter que pedir ajuda pra galera de casa. O pessoal de casa tem que comentar como é que faz pra passar. Ó o fio vermelho aqui, ó. Boa. Tá. Aí, ó. Só que aqui eu vou cair. É. Ó, cheguei perto. Tem que tentar subir mais. Tem que subir mais. Ó, tem que subir aqui. Tem que subir aqui, tem que subir aqui. Não tem não, hein. Puts. Hum, não tem não, hein. Ó, tem ali, ó. Aqui, aqui. Tem uma subida aqui. Eu lembro que o rosa era perto do vermelho, alguma coisa assim. Tinha alguma coisa assim. Então, o objetivo é chegar no vermelho. Cadê? Aí. Ó o vermelho aqui. Tá. Beleza. Gente, ele é bom, hein. Beleza. A gente chegou aí, Gi. Ah é? Vocês fizeram o vermelho? Fizemos. Tanto é que tem um que é perto dele. Tá, então um foi. Deve ser o verde, então. O verde era lá embaixo. Não era o que eu consegui fazer? Não, você conseguiu o amarelo. Ah. Ai, que barulho. Quantos são? Cinco. Nossa, é coisa pra caramba. Coisinha. Ó, o amarelo tá aí. Devagar. Com calma. Quem será que já passou ainda essa fase? Muita pobre gente, eu acho. Bora, eu fiz dois aí. Ai, imagina, você consegue os quatro e quando você vai fazer o último, a gente pega. Ah, ele deve ser desesperador. A gente pega o rosa. Bom, agora a gente precisa pegar o rosa. Vamos lá no rosa. O rosa é lá do outro lado, não? Beleza, a gente chega lá. Ó, aos pouquinhos a gente vai chegando. Tá ouvindo ele falando? Eu tô, eu tô com muito medo desse bicho. Que nervoso, minha mão tá suando, Gila. Não, legal. Não, 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 não. Será que é lá em cima ou lá embaixo o rosa, hein? Eu acho que deve ser lá em cima. É, né? Vamos fazer lá embaixo muito fácil. Pois é. Vamos subir. Vamos subir e vamos seguir o cabinho. Ó, a rosa já foi. Ui, mano. Qual que a gente vai tentar agora? Foi o rosa, vermelho e o verde. Azul agora e mais um. Tô ouvindo esse bicho. Tu tá ouvindo ele? Tô ouvindo bem alto. Será que ele tá aí embaixo? Eu acho que ele tava lá em cima. Nossa, eu não tô enxergando mais nada. Não tô enxergando mais nada, Jô. Pois é, tem essa situação aí também, irmão. Só tô ouvindo o bicho falando alguma coisa. Meu Deus, desculpa, amigo. Irmão. Irmão. Eu não sei o que que tá acontecendo, G. Meu Deus. O bicho tava aqui dentro. Ai, se o bicho pular, vai ser... Eu vou ligar pra cima. Já era. Meu Deus. E ele ficou todo bugado. Já era. Mas isso aí foi falha do jogo, cara. Ele não entrava naquele buraco. Pois é. Isso aí o jogo mentiu. Mentiu. Agora eu vou começar com os outros. Já que esses três eu já sei, olha a tática. A tática, o que que eu vou fazer? Presta atenção. Que bom. Agora o nosso objetivo é pegar os outros. A gente conseguiu fazer... O vermelho, amarelo e o rosa. E verde, não. Não, rosa. Rosa. Então agora... Ó, o que dá pra gente fazer é aqui, enquanto ele tá bonzinho, tentar ver onde eu criado. Ai, a gente já tentou isso. Já? Já. Ele fica quando eu cantar de você, irmão. Ele vai te pegar. Tá bom. Então vamos começar pelas cores que a gente não fez. Boa. Pera. Ai, tão chato isso. Chega. Ah. Vamos lá, todo mundo. Bora. Todo mundo juntem. Teve uma vez que eu e a gente foi pela esquerda. Todo mundo juntem. É verdade. Ó, qual que eu não fiz? Verde eu não fiz? Verde eu não fiz. Verde eu não fiz. Tá, o verde tem que subir no brinquedo aqui. Mas, qual é a outra cor, gente? Azul. Cadê o azul? Tem uns que ficam pra esquerda. Ali, ali o azul. Olha o azul aqui, ó. Nossa, tô ouvindo ele. Deixa eu ficar escondido aqui. Olha ele aqui. Ah! Ele não tá me vendo. Pô, ele não tá me vendo. Eu tô escondido, gente. Meu Deus. Que risada, desfistadora. Nossa, ele tá aqui atrás. Tem que achar um negócio pra distrair ele. Acho que agora ela merece uma aguinha, né? Ai, tadinha. Olha o susto que ela tomou. E as vezes vocês viram, assim, me expulando. Não, meu Deus. Nossa, que susto. Caramba, mas eu tentei fugir dele. É difícil. Essa fase é impossível, cara. É muito difícil. A gente chegou a fazer trends. Vamo lá. Tenha fé. Imagina o pessoal comentando vai ajudar a gente. Vai. Comentem dicas. A gente precisa entender como é que a gente faz pra passar dessa fase. Vai vir um negócio tão fácil que a gente não sabe. Eu quero ver se não é ligar essas cinco coisas. Já imaginou se não foi isso? Vou começar pelo azul dessa vez. Eu preciso saber como é que eu entro ali. Entrei, entrei. Tô no azul, galera. Eita, que tá glicendo. Voltei tudo. Vem, 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 Lucas. Entra aí. Nossa, eu tô ouvindo ele. Eu tô ouvindo ele. Eu tô ouvindo também. Mas é muito difícil porque ele entra nos tubos, né? Pois é. Você não consegue fugir dele em casa nenhuma. Tinha que ter um lugar pra se esconder, sabe? Sim. Ih, tá descendo. Tá não. Cadê o fio azul? Já perdi o fio azul de vista. Que vida difícil, gente. Aí vamos ter que descer. Aqui o fio azul. Mas é nesse brinquedo aí mesmo que cê tá. É, com certeza. É aqui. Mas eu já vim aqui. Eu já vim aqui. Sim, tenho certeza. Tenho certeza que eu já vim aqui, Giovanna. Gente, que bom. Olha lá o cabo azul de que tá. Tá longe. Gente, que jogo impossível. Ó, voltei pro mesmo lugar que eu tava. Tem que ver uma entrada, sei lá, pro outro lado. Não sei. Não, eu tava aqui antes. Ah, cala a boca só! Bicho irritante. Bicho irritante. Bicho irritante. Ele é muito chato. Vai cantando uma música assim, pra aliviar. Aliviar. O senhor tem muitos filhos. Muitos filhos, ele tem. Eu sou um deles. Não sei. Aí você quebra a firma. Agora vai! Aê! Agora vai, bate aqui! Uh! Isso. Agora vai. Aham. Agora vai. E sabe o que é o melhor? Não vou pegar a lanterna. Mas sem lanterna. Vou sem lanterna. Então tá bom, né. Vamos ver, né. O problema é esse, é a lanterna. Eu não consigo nem sair da base sem a lanterna. Tô preso. Tem que pegar a lanterna. Ah, você pode pegar e não usar. É. Só sentir ela. Ah, depois eu vou seguir o seu. Usou, perdeu. É verdade. Vamos lá. Ó, aqui tem uma passagem pro Cabo Azul. É, gente, é um termo maravilhoso. Ah, para de rir. Você já foi por aí, hein. Tá baixo. Bora. Vamos lá, Lucas. Vamos lá. Vamos lá. Lucas. Todo mundo tá confiando em você e nas suas habilidades. E aí, vamos lá. Aham. Só preciso achar a subida que eu não cheguei. Olha, onde sobe? Mas eu acho que eu segui, né. Por aqui. Que é... Knock. Eita. A gente passou aqui? Nunca vi esse lugar. Eu também não. Esse lugar aqui eu nunca vi. Gente. Como escreve? Gente, o que que tá acontecendo? Ai, ai, ai. Onde é que a gente tá? Vamos lá. A gente pegou verde? Não. A gente pegou o azul primeiro, não foi? Hum. Foi. Pegou o azul. Tem que subir mais. A gente pegou o vermelho. Ai, eu... Foi o vermelho. Então agora a gente precisa pegar o verde. Vamos lá. Cadê o verde? Que difícil. Ó, a gente passou aqui. Passamos. Ó o amarelo aqui, ó. Gente, que jogo é esse? É muito difícil. Assim, tinha que ter uma dica, tinha que ter alguma coisa. Aqui, ó. Aqui dá pra subir. Ah, é. Vamos subir. Eu acho que foi por aí mesmo, hein? Eu lembro que eu subi. Ah, não. A gente já passou por aí mais dez vezes. Agora a gente... Ah, voltamos pro vermelho. Calma, não desce. Esse curso vai ser. Não tem. Ó, atravessamos o portão. Que vida difícil. Vamos seguir, vamos seguir ele. Vamos seguir o cabo. Opa, pegamos o verde. Então vamos lá. Pegamos o verde e pegamos o... Vermelho. Vermelho. O verde e o vermelho. Então agora a gente precisa pegar... O azul. O azul. Vamos tentar o azul. O azul eu acho mais difícil, que a gente ainda não conseguiu pegar. Sim. Irmão, tô ouvindo. Tô. Preciso entrar aqui. Ih, ó, cuidado que a tua lanterna tá acabando, hein. Tá acabando? Tá. Meu Deus, ainda tem bateria na lanterna. Ah, esse jogo é uma piada. Esse jogo... Eu gostei por isso. Esse jogo tá achando que eu sou o quê? Pois é. O Sherlock Holmes. Caraca, esse jogo é uma piada, cara. Ai, ai. E aí? E aí? E agora, hein? E aí? E aí? Não tem pra onde sair. Vimou. É. E essa lanterna, ela tá acabando a bateria. Você tá me preocupando. Pois é. Tem como recabinar? Tem como eu ver o que eu acho que eu já fiz? Gente, que isso? Como assim ver o que eu acho que você já fez? Pra não esquecer. Fiz vermelho. Verde e vermelho. Tá na memória aqui. Verde e vermelho. Salva aí. Irmão, vai pra outros. Deixa eu lá, pra amarelo. Tô tentando, Gi. Mas aí eu tô perdido. Que é... Quem dera ter um parque desse, né? Desse tamanho. Na vida real. É verdade. Quem dera. Com esse solzinho? Imagina. Imagina. Vamo lá. Cadê os cabos? Já tô perdido. É, é... A gente não vê mais ninguém. É... É, sim. Nossa, a lanterna tá amarela. Olha onde é que eu tô. Ai, ó. Já foi nesse aí de vermelho. Vai por aí. Tem um azul ali. Ó, ó, ó... Calma aí, que eu tô ouvindo ele. Que negócio... Que negócio... Que espressei. Tô olhando, gritando. Ó, o vermelho a gente já fez, não já? Já. Já. Já tem um azul passando aí por cima. Tem? Tinha. Não tinha nada, Deus. Tinha. Tá doida. Ih, caiu. Viu? Foi pra lá. Olha o que a gente caiu. Onde é que a gente caiu? No verde, que eu já fiz. Tá bom, vamo lá. Fiz o verde e o vermelho, não é isso? Isso. Eu esqueço, eu esqueço. Tô nervosa, eu esqueço. Verde e vermelho. Agora a gente já embustou do azul. Ó o azul. Isso é azul. Isso é verde. É, vocês tão achando uma graça, né? Que jogo difícil! É, olha... Ninguém ajuda também, ajuda a gente! Vamo lá. Que que é isso, gente? Agora a nossa missão, nossa obrigação é passar dessa fase. É a nossa obrigação. Eu só vou embora da tarde. Nem que a gente fique aqui até amanhã. Até a eternidade. Nossa missão é essa. Vai ser a última tentativa. Se a gente não conseguir, eu vou desistir. Eu vou jogar Minecraft. Não, se não conseguir, vocês vão comentar e a gente vai jogar... É, vocês vão ter que se inscrever muito no canal pra eu passar dessa fase. A gente vai chamar um inscrito aqui pra eu passar dessa fase. A gente pode chamar um inscrito pra brincar com a gente aqui. E passar a fase pra gente. Cara, esse aqui azul não é nenhum, mano. Difícil de encontrar esse azul, cara. E agora eu sei que eu tenho que economizar lanterna, né? É, tem isso também. Eu não sabia desse detalhe. Ó, a gente já veio pra cá, vai fazer o vermelho primeiro. Isso, vermelho e verde. Ó, vermelho. Agora tem que descer. Agora tem que descer e fazer o verde. É, acho que o rápido tem que vir o verde. Se eu já até... Meu Deus, quase caí. Vamo lá, vamo lá. Onde é que é isso? Onde é que eu tô? Gente, eu voltei pro vermelho. Como é que eu fiz isso? Acho que é pra lá, não? Não. Pra lá é fechado. A gente tem que dar a volta aqui, ó. Ai, esse bicho não pára de cá, ó. Olha o azul aqui. Olha onde é que é o azul! Não, não, não. Ah, não, ele liga aqui. Onde a gente tá? Ai, gente, eu vou lá pra baixo. A gente tá perto do azul aqui, hein. Esse é o começo, irmão. Foi por onde a gente entrou, será? Tô escutando ele. Ó o azul! É o azul! Mentira! É o azul! Ah, gente, que fácil! Consegui! Olha isso, gente, subindo tudo aí. Tava lá embaixo. É, só que aqui embaixo é o mais perigoso, né? Que é onde ele pode ver a gente. É, isso. Vamo lá, vamo pegar o verde agora. Então pegamos azul e vermelho, não é isso? Isso, azul e vermelho. Vamo nessa. E eu tô com bateria, dessa vez eu não... dessa vez eu tô ligado. De novo aí, o azul. Meu Deus, como é que eu vim parar aqui? Vamo subir. Ó o verde lá, ó. Isso, sabe? Ó o verde aqui, ó o verde aqui, tão pertinho. Agora você é tão perto do... Agora é só seguir tudo que você já fez antes. Ai meu Deus, o bicho tá aqui. E a gente se lembra. Exato, eu não lembro o que eu fiz. Ele não teve no ano que a gente caiu na cara do negócio verde. Ó, voltei pro azul de novo. Agora eu achei o azul 30 vezes, né? O que você faz? Eu preciso pegar o verde. Acho que... então não tá bem certo, hein. Ó. Hum, acho que... Calma. A gente tem que nem assistir com o regra. Ó, tamo no vermelho. Então o verde, eu acho que ele é pra cá, ó. Pode ser. Ah, pode sim. Aí eu fiz isso. Não! Ah, vou sentar do centro. É, a vez que tu vai cair lá. Ó, vou seguir ele aqui. Não. Ah! Ah, não, tem que contar. Eu ia fazer agora, acho que tem que ter assim, então. É. Só que eu tô ouvindo o bicho, tá ouvindo? Tô. Tá, mas a gente tá aqui não. Eu tô ouvindo ele. Ai meu Deus. Ó o verde aqui. Boa. Fizemos quantos? Fizemos três. Azul, vermelho e verde. Agora faltam o rosa e o amarelo. E o rosa e o amarelo a gente já fez na outra fase. Fizemos. Então vambora. Tamo com o meio caminhandado, gente. Não acredito que agora a gente vai conseguir. Agora eu não sei daí. Vamo lá. Eu nem lembro onde é que é o amarelo. Ah, o amarelo é lá embaixo, né? Isso. Então eu vou deixar ele por último. O rosa eu achei dificil. O rosa a gente fez o rosa. A gente fez, mas... Não lembra onde é? Não lembro. Quero ver isso. Cadê o fio rosa? E tá pra lá. Nossa, eu tô ouvindo ele gritar. Muita calma. Gi. Calma, vida. Tudo certo. Nossa, tá apertando a voz dele. Ai, fica ali. Tu viu? Eu vi, irmão. Cuidado, cuidado. Ai. Meu Deus. Meu Deus. Não quero isso. Não quero isso. Pronto. Fugir dele. Fugir dele. Vai fugir? Não sei. Eu não sei. Fugir. Ele vai ficar agora andando por aí. Ai. Tô bem quieto. Obrigada. Eu fugi dele. Consegui. Tá faltando agora amarelo? Amarelo e rosa. O rosa não lembra. Olha o amarelo lá, ó. Boa. Conseguiu isso aí. É, o amarelo aqui, ó. Isso aqui daí não dá pra passar a voz. Não dá a volta. Não dá a volta. Ai, meu Deus. Não acredito, não acredito. Aí, aperta a E pro negócio cair. É verdade. Não! Gente. Calma. 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 Tá descontando. Eu vou super saia de em 3 mil agora. Caramba, não. Na moral. Não. Na moral. Não. Na moral. Não. Na moral. Ah. Tava com sede de tanto gritar. Não acredito. Na moral. Olha só, deixa o like aí. Comenta aí como é que a gente pode passar dessa fase que a gente volta pra jogar esse jogo. Eu... Eu só volto aqui se esse vídeo tiver 10 milhões de visualizações, 5 milhões de likes e o canal tiver 100 milhões de inscritos. Fora isso, tô fora. Tchau, Gi. Se despede da galera. Beijinhões. É, a gente não foi embora. É isso. Tchau.